Marlon, vamos falar um pouquinho de campanha em si, vice-liderança, 16 pontos, está dentro do que vocês conversaram, do planejamento que vocês fizeram até a parada da Copa América, sei que ainda está faltando no jogo, já atingiu o objetivo, passou, como é que está? Bom dia, sim, a gente transforma a meta em terminar entre os quatro primeiros até essa parada para a Copa América, então já conseguimos, porque independente do resultado lá de Florianópolis, a gente se mantém no dia 4, mas a gente tivemos um curto tempo para se preparar para esse jogo, jogar sexta e terça, um tempo muito curto, mas a gente está bem preparado para a gente fazer um grande jogo lá e conquistar os três pontos. Marlon, só para o meu braço um pouquinho para cá, para que aí pegue e deixe o seu dario. Marlon, boa tarde, o que você falasse sobre o desempenho do time fora de casa, o time ainda não perdeu, não tomou gols, mostra uma solidez muito grande, a campanha em tola em si é muito boa, mas fora de casa tem chamado muita atenção, qual tem sido o segredo dessa equipe, jogou com três volantes, com dois volantes, mas continuou mantendo uma solidez muito grande no sistema defensivo, não dando muitas chances para os adversários, qual tem sido o segredo dessa equipe para fazer uma campanha tão boa para a de casa? O compromisso de minhas, a gente vem trabalhando firme durante esse período aí, tivemos um início muito ruim lá no Paulistão, mas a equipe, sabendo o nosso potencial, sabíamos que tínhamos que tínhamos que começar diferente na Série B, pela história, depois de 16 anos sem jogar e tal, claro que tem uma pressão, mas a equipe está se portando bem, a gente está trabalhando duro durante a semana, compramos a ideia do cavalo, a filosofia de conseguir plantar, e nós jogadores conseguimos pegar essa filosofia deles de trabalho, e está dando certo, independente de jogar fora, dentro de casa, a gente está tentando manter o mesmo ritmo, uma marcação muito forte, independente de jogar em casa ou fora, prova disso foi o jogo contra a Ponte Preta, a gente melhorou muito a nossa marcação no segundo tempo, onde a equipe da Ponte Preta não conseguiu criar muitas chances, eu acho que dava até para a gente sair com um resultado melhor de lá, mas eu tenho certeza que vai ser um ponto, que foi um ponto muito importante, que lá na frente vai fazer a diferença. Marlon, bom dia. Agora você já voltou para o Figueirense, fica cerca de um mês parado, o que fazer para, nessa volta da Copa América, manter esse mesmo ritmo? É, cara, a gente tem uma semana aí para descansar, eu acho que é importante para nós, para nós jogadores, está sendo uma temporada para a gente, assim, que é muito desgastante, a viagem para lá e para cá, apesar de ter só, para completar oito jogos, mas é continuar, cara, temos esse momento para descansar, para curtir a família, sim, mas é uma semaninha só para nós, passando uma semana, a gente volta ao nosso trabalho, com foco total, em dar continuidade ao trabalho, essa foi a palavra que nós colocamos, né, durante essa parada aí, quando a gente voltar, a gente dá continuidade ao trabalho, né, seriedade ao empenho, ao profissionalismo, né, ao ambiente, que o nosso ambiente é muito bom, cara, desde lá do Paulistão, vale ressaltar isso, né, naquele momento que a gente não vinha bem, não conquistando os resultados, nosso ambiente continua a mesma coisa hoje, é continuar, cara, trabalhar, né, não, é, vamos dizer assim, extrapolar, né, nessa semana aí que a gente tem para descansar, é mais para curtir a família, meio descansar, passear e depois que terminar a gente voltar com foco total. Omar, a gente viu que o Cavalo fez alguns testes aí no fim de semana, né, pode ser que Pará retome aí a titularidade, a possibilidade do Enano no lugar todo, o Rafael Costa, acho que ele treinou também o Naxon no lugar do Jonathan Machado, possibilidades, né, de mudanças mesmo, vocês acham que esse curto perigo do Enano de treino com mudanças seria interessante para essa partida contra o Figueiredo, pensando até em retomar a liderança? Sim, né, são jogadores de qualidade, eu acho que está sendo uma briga muito sadia, eu respeitei em primeiro lugar o profissionalismo também, né, eu acho que quem o Cavalo optar ali para começar jogando vai dar conta do recado, né, tivemos vários jogos aí, a maioria deles, né, jogadores saindo do banco de reserva decidindo o jogo, então mostra a força do nosso grupo, né, do nosso elenco, todo mundo trabalhando da mesma maneira, né, então acredito que quem o Cavalo optar ali vai dar conta do recado, né, isso é bom para o Botafogo, né, pode jogar com três volantes, dois volantes, não importa, né, mas a gente tem que manter a nossa seriedade, o nosso foco, né, sabemos que vai ser um jogo muito difícil lá, né, se eu não me engano, é o aniversário do Figueirense, vai estar em festa, a torcida vai comparecer em peso, assim como for o jogo da ponte, um jogo muito difícil, muito complicado de jogar ali, então a gente espera um jogo muito difícil, mas a gente vai para lá para tentar o nosso objetivo, conquistar o nosso objetivo, né, a gente vai lá para pressionar, marcar em cima e tentar os três pontos, que vai ser muito importante para nós, para essa parada, né, importante mais ainda a gente terminar a vida, né. E para você, no meio de campo, existe algum tipo de preferência, jogar com dois ou com três volantes, do seu estilo de jogo, da maneira como você gosta de atuar, tem algum esquema ou formação que você se sente mais à vontade, quem sabe você gosta de pisar na área, de aparecer como elemento de surpresa também, auxiliar a marcação principalmente, mas também ajudar na parte ofensiva, com qual esquema você se adapta melhor ou tem mais preferência para jogar? Eu acho que com dois ou três volantes, eu não me vejo problema nenhum não, porque jogamos assim com dois volantes, né, se eu não me engano, nos três primeiros jogos, né, ponte vitória, o Américson Bento, e não tem problema para mim, né, a gente tem que respeitar a opção do treinador, né, ele sabe o que ele está fazendo, né, acho que jogando fora de casa, no meu ver, a opção de três volantes é uma opção muito boa, que você ganha no meio, praticamente, você fica mais perto da vitória, né, então, é, é, segui trabalhando, cara, eu vou, a gente respeita a opção do treinador, né, é importante a gente estar ali, podendo ajudar o Botafogo a conquistar com seus objetivos. Nesse jogo contra a fronte preta, o Pará estava suspenso, o Vinícius jogou, ele incitiu o Cânguas e entrou o Leonan, e ele entrou muito bem, assim como entrou o Madson e o Enan também no lugar do Rafael Costa e do Júlio Sérgio. Isso mostra que quem está de fora, mesmo o Leonan que a teoria é a terceira reserva, está com sede para jogar, quer mostrar o serviço, e quando entra, entra muito bem, mostrando a força do elenco? Sim, cara, como eu falei, o nosso elenco está bem qualificado, né, é, eu acho que o Cavalo tem o grupo na mão, né, é que você falou, o Pará suspenso entrou, o Vinícius foi bem, foi até onde ele aguentou, né, um tempo sem jogar também é complicado, mas foi muito bem o jogo, o Leonan também entrou, foi muito bem, nós falamos isso depois do jogo, né, então, são três jogadores disputando a posição, três jogadores de qualidade, vale ressaltar, só quem ganha isso é o Botafogo, cara, quem ganha isso é o nosso grupo, né, com qualidade, isso é importante demais, porque a temporada é muito longa, né, depois dessa parada aí, são 30 jogos, cara, vai ser jogo terça e sábado, sábado e terça, então a gente tem que estar bem preparado e vai precisar de todo mundo. Bom, Mauro, em relação também, é, a definição do time em si, né, você viu já o Botafogo com o jeito de jogar definido, um padrão definido, é, com a campanha que vem sendo desenvolvida, os outros adversários, olha, o Botafogo joga dessa maneira, o time já tem um jeito de jogar, é, conhecido, bem definido, que isso ajuda até a solidificar essa campanha até agora? Sim, cara, eu acho que todos os jogos nossos, nenhum, a gente ficou esperando o adversário, né, se eu não me engano, o segundo tempo do Criciúma aqui, que a gente sofreu um pouquinho, mas, cara, é normal, geralmente, pro time, quando tá ganhando, ele fica mais posicionado, né, fica mais ali tentando buscar um contra-ataque pra poder matar o jogo, só que reclamo demais, mas foi o único jogo que eu vi, né, uma parte do jogo, né, e aí a gente ficou esperando, em todos os jogos, cara, independente de jogar fora ou em casa, a gente tem essa, essa filosofia, né, de marcar pressão, porque é onde o nosso time se sente melhor, né, porque a gente já consegue roubar a bola no campo adversário, você tá mais perto do gol, então isso é muito importante pra nós, cara, e é um jogo, um jogo que impressionou muito, todos nós, né, o Botafogo, esse foi o jogo da ponte, cara, a nossa parte física, a gente sobrou o jogo todo, o jogo todo, marcando pressão, uns 90 minutos ali em cima, em cima, em cima, em cima, no segundo tempo mais ainda, a gente marcando muito em cima, cara, isso é importante, importante que o outro tá comprometido, tá se doando o máximo, né, tá, claro, respeitamos o adversário sim, respeitamos muito, mas a gente tá aí em busca do nosso objetivo. É, isso é uma questão, em relação ao Figueirense mesmo, ao adversário, você teve, no clube, semana passada, você teve oportunidade de enfrentar o Figueirense, ou conhece jogadores do lado de lá, que tipo de jogo você acha que o Botafogo pode encarar, além desse ambiente que você citou, aniversário do clube ou clube especial? Eu, particularmente, falando, mim, assim, eu gosto, cara, desses jogos assim, né, onde a torcida adversária vai, comparece em grande número, é bom esses jogos, né, cara, que, né, a gente tem um objetivo a mais, né, em si, né, sabemos da força do Figueirense lá dentro do Lando Escapérico, né, enfrentei eles uma vez, diante na época que eu tava no Criciúma, um adversário muito difícil, né, pelo que eu vi dos jogos, um adversário que gosta muito de ficar com a bola, né, assim como nós também, então vai ser um jogo muito, acredito que vai ser um jogo muito, tipo, dado, assim, em cima, aí vai ser um jogo muito posse de bola, né, um jogo que vai ser decidido em detalhes. Fechada a minha parte, teve uma coincidência ou não, já enfrentaram um time que tava dando adversário esse ano, e foi o América lá em Belo Horizonte, estragar a festa, estragar mais uma aí, quem sabe, na terça-feira, né? Sim, com todo respeito ao Figueirense, como eu falei, a gente vai lá pra conquistar, buscar o nosso objetivo, o nosso objetivo é os três pontos. Então não vai ter parabéns, não, você acredita? Acredito que não, vamos lutar pra isso. E aí